Em entrevista, o secretário Michel Lucas salientou a necessidade de imunizar a população contra a gripe e o sarampo. O inverno já começou no hemisfério sul e as pessoas com comorbidade e pessoas idosas são prioridades nesse período de vacinação. Covid na verdade nunca acabou. A gente teve a vacinação, está tendo a vacinação ainda, já passa esse recado importante, esse esforço de toda a população para completar o quadro vacinal. Tem a primeira, segunda e terceira dose disponível. Agora também abriu a quarta dose para as pessoas acima de 40 anos. Então, pessoal, procure o seu PSF mais próximo para fazer sua vacinação completa do Covid. Porque todas as pessoas que estão contaminando, pegando o Covid pela primeira vez, para a segunda, tem pessoas até para a terceira e tem o quadro de vacinação completa, não está desenvolvendo sintomas ou está com sintomas leves ou pessoas assintomáticas. A gente vê que o quadro de evolução da Covid são pessoas que não completaram o quadro vacinal ou não tomaram nenhuma dose da Covid. Então, a Covid não acabou e não vai acabar. A gente pede também à população, àqueles que têm doenças crônicas, pessoas de comorbidades, usarem máscara, manter os cuidados preventivos para não se alastrarem. Mas, como o Romulo disse, são casos ainda pequenos, nenhum quadro grave. Nesses tempos, a gente teve um internado, mas por outras complicações, por outras doenças crônicas que o paciente tinha, já foi, já recebeu alta. Hoje, a gente conta com 16 pacientes positivados do Covid, todos em conta de isolamento domiciliar, todos com sintomas leves ou assintomáticos. Mas, então, a gente faz esse reforço para toda a população procurar seu PSF para completar seu quadro vacinal. A gente sempre mostra nos jornais da TV Itacoari o boletim epidemiológico e ali sempre tem os números de casos suspeitos. O boletim, ele não apresentou os casos suspeitos, já apresentou logo as pessoas com casos ativos. Esses casos ativos, eles são registrados por qual profissional da Secretaria de Saúde? É que hoje em dia a gente trabalha no seguinte cronograma, os casos suspeitos a gente tem eles internamente. Por que casos suspeitos? Casos suspeitos são aquelas pessoas que estão com sintomas gripais, mas ainda não está no dia certo de fazer o teste Covid. Então, a gente isola ele, a gente não divulga por questões internas, mas aí o ideal é de fazer o teste no terceiro dia. Faz o teste, deu negativo, é liberado o paciente, deu positivo, a gente inclui ele no boletim epidemiológico para divulgar para toda a população. E hoje está funcionando das 3 às 5 horas da tarde em todos os PSFs para fazer consulta ou teste de Covid. A gente colocou esse horário porque o fluxo é pequeno e para não misturar o fluxo com demais pessoas, a gente colocou isso das 3 às 5 horas em todas as unidades de saúde. A gente pede para toda a população ligar para marcar uma consulta, mas aqueles que não puderem, por algum motivo, não ligar para marcar a consulta, pode se dirigir ao PSF quem tiver com sintomas das 3 às 5 para fazer a consulta, para possível teste ou medicações, se necessário, conforme a prescrição médica. Vocês realizam a vacinação durante todos os dias da semana, nos dias úteis, não exatamente só apenas no dia D de vacinação. E aí eu queria que você pudesse falar para a gente aí como que essa pessoa que ainda não tomou a dose de reforço ou a quarta dose, o que elas devem fazer caso queiram ser imunizadas. Exatamente, pessoal. Uma novidade. Hoje a gente está com todos os dias vacinando em todos os PSFs. Então, durante o horário da abertura do PSF das 7 às 11, das 3 às 5, você pode dirigir ao seu PSF para tomar sua dose de vacina. Tanto a primeira, tanto a segunda, quanto a terceira e quanto a quarta dose. A quarta dose, lembrando que está liberada agora para as pessoas acima de 40 anos. E quem não, por acaso, não tomou nenhuma dessas três doses, também pode se dirigir ao PSF em qualquer horário que estiver aberto.